Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje à tarde, mais extremamente, a Zona Televisão, o programa da Xuxa, no qual eu participei. E tive que expor uma questão especial, uma informação relevante. Aquele programa, de certa maneira, comemorava o aniversário do Santos, que estava presente, evidentemente, como orfiteão. E não só me senti lisonjado, me honrado de ter sido convidado para esta apresentação, esse programa de televisão, especialmente porque essa música que nós vamos tocar agora é uma homenagem modesta minha a ele, que é um muso inspirador. Aplausos 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 Aplausos